É um bom momento para o Vasco, quem sabe agora pode sair, viola a batida, na trave, olha a sobra, olha a sobra, olha o gol, goooooooool é do Vasco! Primeiro viola na trave, aí aparece o ele, 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 sempre ele, Gol Mário é o nome da fera! Aos 31 minutos do primeiro tempo, agora é o Toro Pedri, o Vasco tem 2, o Peñarol tem 0! É, primeiro mais uma vez a presença do viola dentro da área, né, que a gente está pedindo desde o começo do jogo. Aí a conclusão do Romário, meio que sem jeito, quase na canela, um pouco no joelho, vamos ver exatamente onde é que essa bola pegou. Foi meio na canela e meio no joelho, mas de qualquer maneira a bola entrou, o Romário que marca o seu 37º gol neste ano, ele que praticamente fez 40% dos gols do time nessa temporada de 2000 e aos poucos vai voltando a sua velha forma depois.